E aí, macramigos! Tudo bom? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao Viajar de Artes Tutoriais. Se você caiu de paraquedas, deixa eu me apresentar. Prazer, eu sou Liz e estou aqui para te ensinar artesanato do absoluto zero. E pensando em você que está começando agora, que eu separei uma playlist inteirinha para iniciantes, que vai ficar aqui em cima, é só você clicar para poder assistir, treinar e se familiarizar com todos os pontos básicos e ir evoluindo cada vez mais a cada tutorial novo. E hoje começa oficialmente a Semana do Intensivão dos Nós. Se você não sabe o que significa isso, é porque você ainda não me segue lá no Instagram, está perdendo muita coisa legal e está por fora de todas as novidades. Mas eu vou te explicar aqui agora. A Semana do Intensivão dos Nós será nada mais, nada menos do que um tutorial novo por dia durante uma semana inteirinha. Sim, será um vídeo por dia durante uma semana. Gente, sem sacanagem, pra quem acompanha lá no Instagram e já viu todas as peças que eu vou ensinar aqui durante essa semana, sabe que o negócio está imperdível. Então, para de perder seu tempo, já me segue lá no Instagram, já clica aqui embaixo, se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum tutorial novo que sair aqui no canal. Então, preparem as linhas e vem comigo! Vamos precisar de uma argola. Eu usei uma com 10 centímetros de diâmetro. Dois fios de 3 metros cada um. Você pode usar duas cores diferentes ou pode fazer a guirlanda toda com uma cor só. O fio que eu usei foi fio de algodão e barbante 24 fios, que é o equivalente a 4 milímetros. Pra não desfiar enquanto você faz o trançado, é só dar um nozinho em todas as pontas. Pega uma das pontas de cada fio e deixa mais ou menos uns 20 e 30 centímetros pra depois você fazer a finalização e deixar uma parte pra poder pendurar a sua guirlanda. Nós vamos fazer o nó plano torcido. Já tem tutorial aqui no canal, se você ainda não souber fazer. E vamos usar a argola como nosso fio guia. Então, pega os dois fios, faz um 4 por cima da argola. E com o outro fio, você vai passar por cima do fio que você fez o 4, traz pra trás, por baixo e pega ele pela barriguinha. Esse primeiro nó não vai ficar perfeito, tá? É só mesmo pra você começar a se guiar, tá vendo? Ele fica meio solto, principalmente quando você começar a fazer o próximo nó. E daí a gente vai sempre fazer do mesmo lado. Eu fiz o primeiro 4 pela esquerda, então eu vou mais uma vez fazer o 4 em cima da argola pelo lado esquerdo. Com o fio da direita, eu passo por cima, trago pra trás e pego pelo meio do outro fio. Então, aqui mais uma vez, do lado esquerdo, a gente vai fazer um 4 com o fio por cima da argola. O fio da direita passa por cima, traz pra trás e pega pelo centro do outro fio. Como aqui a gente tá fazendo o nó plano torcido, o 4 em cima da argola sempre vai ser do mesmo lado. Como eu comecei pelo lado esquerdo, eu vou sempre fazer o 4 por cima da argola com o lado esquerdo. Se você começou pela direita, faz sempre pela direita. Para agora, também vai ser do mesmo lado esquerdo. Legenda Adriana Zanotto 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 E se você quiser receber um conteúdo complementar com muitas dicas e curiosidades sobre artesanato, ficar por dentro de todas as curiosidades, tirar suas dúvidas. E pra você também que quiser adquirir alguma das minhas peças, corre lá no Instagram, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Quando completar toda a argola com um nó plano, você vai trazer todos os fios pra parte de cima. Aqui se você quiser já pode colocar algum enfeite de natal pendurado nesses fios. Eu optei por fazer um detalhe na finalização também com o nó plano torcido, pra depois colar o meu enfeite na guirlanda. E se você quiser fazer um detalhe na guirlanda. E se você quiser fazer um detalhe na guirlanda. Aqui com os nós feitos, esses dois fios que sobraram do lado, eu vou cortar e passar uma gotinha de cola. Nesses dois fios do meio, é só você fazer um nozinho na ponta pra poder pendurar a sua guirlanda. Aqui na pontinha eu também vou passar uma gotinha de cola pra não correr o risco dele soltar. E pra finalizar é só você colar o seu enfeite de natal na sua guirlanda. Pode ser na parte de cima, pode ser na parte de baixo. Vai da sua preferência. E tá pronta a nossa guirlanda. Super simples e fica linda. Se esse vídeo foi hoje pra você, deixa o seu like, que isso é muito importante pra mim. Escreve nos comentários o que mais você quer ver aqui no canal. E eu tô te esperando no próximo vídeo com mais um tutorial. Beijinho, beijinho e até lá. Tchau, tchau.